O Flamengo voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro, ficou numa posição um pouco mais tranquila com relação à proximidade da zona de rebaixamento, teve um adversário muito fragilizado pela frente, mas conseguiu uma reação, uma reação importante nas circunstâncias desse jogo, especialmente pelo que virá pela frente. Vamos falar sobre isso, sobre esse jogo e o contexto momentâneo do clube rubro-negro nesse vídeo que tem o apoio da Outsider Tours, a Outsider Tours é a agência de viagens que leva você, por exemplo, à final da Copa Libertadores, aliás, nessa quarta-feira o Flamengo joga contra o Tolima na Colômbia na volta da Libertadores da América, na terça-feira tem o Corinthians jogando contra o Boca, tem o Palmeiras na quarta contra o Serro, na terça também o Atlético desafia o Emelec, o Fortaleza vai enfrentar na quinta-feira os estudiantes, é a rodada da Libertadores que está de volta e você pode adquirir o seu pacote para acompanhar, para torcer na decisão da Copa Libertadores da América que acontecerá na cidade equatoriana de Guayaquil. Se porventura o seu time não se classificar para a final, ou por alguma razão você não puder ou não quiser mais ir até a cidade de Guayaquil para acompanhar a final da Copa Libertadores da América, você poderá trocar os créditos acumulados ao longo dos pagamentos feitos mensalmente em outra viagem, ou seja, você fica com crédito para uma outra viagem. E, por exemplo, você pode botar pela Copa do Mundo, Copa do Mundo no Catar, eu vou nessa, vamos lá com a Outsider Tours, você pode adquirir o pacote com hotel, passagem aérea e ingressos para jogos da seleção brasileira em Doha, a Copa do Mundo começa em novembro, isso mesmo, dia 21 de novembro. Então, prepare-se e você fique sabendo também que na Outsider você tem a possibilidade de acompanhar Fórmula 1, NBA, NFL, muitos eventos esportivos e mais, Outsider agora também chegando forte em São Paulo, você é de São Paulo, se liga nessa, aqui embaixo você encontra na descrição do vídeo os contatos da Outsider pelo WhatsApp, pelo Instagram ou a seção do site da Outsider Tours. E não esqueça de avisar ao pessoal da Outsider quando você ligar, quando você escrever, quando você entrar em contato, que você me segue nas redes sociais e ou você acompanha um canal, é inscrito no youtube.com.br. Mauro César, você vai ganhar 10% de desconto na compra de qualquer pacote, podendo pagar parceladamente. Então, aproveite a oportunidade, vai nessa Outsider, a nossa parceira nos ajuda, nos apoia, está com a gente aqui no canal e nas redes sociais, apoiando o nosso jornalismo independente. O Flamengo tenta roubar para algum lugar, né? A questão é que o Flamengo ficou muito distante do líder do campeonato, o Palmeiras, muito precocemente e o futebol muito fraco, o futebol do Flamengo muito ruim, time em péssimo momento. Bem, trocou de técnico e tudo mais, vários problemas acontecendo, questões políticas, né? O presidente em silêncio e incrível, né? O Rodolfo Landir não se manifesta, não dá nenhuma satisfação à torcida, não aparece, não apresenta nenhuma novidade, nenhuma solução que aponte na direção aí de uma correção de rota, de rumos, mas enfim, de qualquer forma era muito importante derrotar a equipe do América no sábado à noite no Maracanã, como o Flamengo conseguiu. Venceu por 3 a 0, uma vitória que poderia ter sido alcançada com maior facilidade, isso não aconteceu muito em função das oportunidades desperdiçadas especialmente pelo Gabriel, o Gabigol, foram duas jogadas no segundo tempo, que ele entrou cara a cara com o goleiro do América, né? A Viquioli que voltou a jogar inclusive agora recentemente, depois de um problema cardíaco, o Matheus, e também perdeu um pênalti batendo para fora, deslocou o goleiro americano, mas a bola saiu. E o Gabigol perdeu as chances, a torcida empate até o vaiou e tudo mais, tivesse aproveitado minimamente as oportunidades que teve, o Flamengo construiria uma vitória mais ampla, teve bolas na trave, o Pedro jogou muito bem, e como antecipamos inclusive, eu falei sobre isso nas redes sociais, falei sobre isso em live, falei sobre isso lá na Jovem Pan, no programa Bate Pronto, o Flamengo vai usar mais o Pedro, o Dorival Júnior vai escalar o Pedro com o Senhor Gabigol, dessa vez foi com o Gabigol, eventualmente sem ele, quando o Gabigol tiver suspenso, poupado, machucado, sei lá, mas a tendência é o Senhor Travante, subaproveitado e muito caro, custou 14 milhões de euros, ser mais utilizado especialmente com a lesão do Bruno Henrique. Lembrando que o Cebolinho Everton só vai estrear depois, na segunda quinzena de julho, já que a partir do dia 18 ele terá condições de entrar em campo, mas entrar em forma, se entrosar, enfim, você vai contar com esse jogador mais adiante em um determinado nível. E aí o Flamengo entra num momento em que com essa vitória ele precisa realmente continuar buscando se recompor, né? O Atlético perdeu por 2 a 1, mas ainda fez uma partida um pouco melhor, bem melhor até, né, do que a de domingo quando foi 2 a 0, uma atuação tétrica, para tentar superar aí o obstáculo que vem pela frente, que é o Tolima, o Deportes Tolima, o time colombiano, que terá, é importante isso, nesse domingo o Tolima joga contra o Atlético Nacional de Medellín, em casa, em Bagué, pelo título colombiano, é o campeonato colombiano, no Apertura. O primeiro jogo em Medellín teve vitória do Atlético Nacional por 3 a 1, então nesse domingo o Tolima joga uma decisão, ele não pode se preservar para enfrentar o Flamengo mais inteiro na quarta, ele tem que brigar, é um título, é um título nacional, né? Então tudo indica que será um time que fará um grande esforço nesse domingo e vai chegar na quarta-feira de repente um pouco mais desgastado do que se pudesse adiar um jogo, colocar reserva, está atuando uma partida qualquer do campeonato, mas não, é um jogo de caráter decisivo, vale uma taça, vale um troféu, isso mostra também que o Tolima, que quando surgiu lá atrás, eliminou o Corinthians, isso tem mais de uma década e aquilo parecia uma vergonha, e era uma vergonha naquele momento, foi o último jogo, a eliminação do Corinthians na fase preliminar da Libertadores, foi o último jogo oficial do Ronaldo Fenômeno. O Corinthians vinha muito mal, depois se organizou, foi o campeão brasileiro com o Tite, mas vinha muito mal naquele momento, muito desestruturado na verdade como time, e foi surpreendido, mas lá para cá o Tolima ganhou espaço, tanto que vai decidir o título, e é uma equipe que tem sempre ocupado posições importantes na classificação do campeonato colombiano. Então é um time que cresceu, já derrotou o Atlético em Belo Horizonte, quando perdeu na fase de grupos, atuando em casa, jogou bem, foi até injusto o resultado pela maneira que aconteceu, um 2x0, o Tolima pericia pelo menos ali um empate contra o Galo, e venceu fora de casa, se defenderam muito bem. Então o Flamengo vai ter um desafio, que é enfrentar essa equipe na quarta-feira, e quem sabe com uma boa atuação e um bom resultado, pavimentar um caminho para na outra quarta garantir a sua classificação na próxima fase da Libertadores. Porque se no Brasileiro não dá para chegar, na Libertadores, se você passar por essa fase, até chegar a outra etapa, dependendo de como estiver, as coisas mais calmas, seria o adversário o Boca ou o Corinthians, outra pedreira se o Flamengo passar, mas o time pode se estruturar melhor para encarar um novo desafio, porque tem material humano, alguns jogadores, a gente tem falado muito sobre isso, já não tem muito o que acrescentar, mas tem bons jogadores, tem condições, o Flamengo, de fazer aí uma boa recuperação, ter uma boa recuperação na competição. E essa vitória do Brasileiro tem essa importância. E mais, tem o jogo com o Atlético, mas é só lá, no dia 13, bem adiante, antes disso, o Flamengo jogará no final de semana contra o Santos na Vila, depois do jogo contra o Tolima no Rio, que o jogo de volta tem o Corinthians em Itaquera, e aí só depois vai enfrentar o Atlético. Então o Flamengo tem ainda mais quatro jogos, que são contra Tolima, Santos, Tolima e Corinthians, três fora de casa, só o Tolima na volta será do Rio de Janeiro, e se conseguir boas atuações e bons resultados, classificando-se para a fase seguinte da Libertadores, estará também mais fortalecido para o desafio contra o Galo, tentando avançar também na Copa do Brasil. Então esse resultado foi um primeiro passo na tentativa de uma recuperação, uma atuação boa do Flamengo, uma boa atuação que poderia ter gerado até um placar mais elástico e uma vitória mais tranquila, não fossem as chances desperdiçadas, especialmente pelo Gabigol. Mas houve um progresso aí, houve um avanço, isso é inegável, todo mundo pôde acompanhar. Mas é importante entender também o seguinte, o América nesse momento é o pior time do campeonato, é um dos piores ou o pior, está ali, América, Juventude, no mínimo ele é um dos dois, três piores times do campeonato nesse momento, time muito exposto, toma um gol, se fica totalmente desestruturado, o Flamengo teve muita facilidade até, poderia como eu disse, até vencer mais facilmente, mas jogou também por pano dos jogadores, é uma recuperação, vejamos aí como vai ser essa sequência do time rubro-negro na Libertadores também no Campeonato Brasileiro até a volta da Copa do Brasil mais à frente. Lembrando para você que esse vídeo tem o apoio e o patrocínio da Outsider Tours, agência que está com a gente apoiando o nosso trabalho aqui no YouTube e nas redes sociais. Você deve e pode acessar aqui o link na descrição do vídeo para adquirir pacotes na Outsider Tours, como para a Copa do Mundo, como para a final da Libertadores e muitos outros. E você viu aqui passando também ao longo do nosso comentário, as chamadas para todos os links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, que são os links para o canal de cortes, faça inscrição, clube de membros, participe, apoie o canal, curso online de jornalismo esportivo, blog do Mauro César, no UOL Esporte, textos diários, nós publicamos sempre no blog no UOL Esporte e também a Pingback, onde semanalmente inscreva-se no futebol e você pode participar dessa nova plataforma de conteúdo, também acessando um dos links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, além do link para o meu último texto, o texto mais recente. E a live desse final de semana não aconteceu no sábado, como eu antecipei, tiramos aí o sábado para dar uma respirada, mas no domingo, depois de Botafogo e Fluminense, por volta das seis, seis e dez, estaremos aí da tarde, claro, estaremos conversando sobre esse clássico carioca e também bater um papo sobre esse jogo do Flamengo contra o América e todas as partidas que envolvem o Brasileirão, teve o Santos empatando 0x0 com o Corinthians, conseguindo não perder para o Corinthians, depois de ser atropelado 4x0 na Copa do Brasil e a grande vitória do Atlético Mineiro, virando em casa para cima do Fortaleza por 3x2, depois de estar perdendo por 3x0, por 2x0, perdão, até os 31 minutos, mais ou menos, do segundo tempo. É isso, saudações! Tchau! 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 E aí